Aqui no CEE, nós debatemos muito a respeito de um mundo do trabalho mais diverso. Defendemos um ambiente mais gentil com as mulheres, pretos e pardos, pessoas com deficiência, com a comunidade LGBTQIAP+, e também acessível para todas as idades. Isso se reflete desde o início, começando pela construção do seu perfil no nosso portal. Vem comigo que eu explico melhor depois da vinheta. Fala, galera! Eu sou a Cíntia e hoje vou falar de algumas mudanças que fizemos no nosso cadastro lá no portal do CEE. Elas foram realizadas com o intuito de proporcionar um ambiente mais diverso e inclusivo para todos. Agora, por exemplo, você pode sinalizar no seu perfil informações pessoais que te tornam único. No campo raça-cor, é possível escolher aquela que mais se identifica. A atualização ainda permite que a pessoa transgênero possa construir um perfil com as informações que a melhor descreve. E essa não é uma pergunta obrigatória. Caso não se sinta à vontade ou não queira pontuar isso no seu perfil, siga sem responder essa questão. No preenchimento do perfil, também construímos um espaço para que pessoas com deficiência possam compartilhar os seus laudos médicos. Empresas responsáveis e que contratam colaboradores com deficiência precisam desses documentos para garantir as adaptações necessárias no ambiente de trabalho. E sempre vale destacar que o CEE conta com uma área especializada para a inclusão de todas as pessoas. O nosso Inclui CEE. A área busca inserir minorias e grupos subrepresentados no ambiente de trabalho. Para saber mais, você pode clicar no link aqui no canto direito da tela. E vocês gostaram dessa novidade? Então deixe seu like e conta para a gente nos comentários quais atualizações do cadastro vocês gostariam de ver no nosso portal. Até a próxima semana! Tchau!